Que alegria gravar aqui no espaço Pathy Porto Beleza e Bronze, um lugar voltado para as mulheres, não é isso Pathy? Com certeza, 100% voltado para mulheres, trabalhamos com bronzeamento natural, show de bola, fica lá na parte superior, a mulher sai daqui 100% pronta, temos também a extensão de cílios, alongamento de unha, não para por aí, a estética corporal e facial, trabalhamos absolutamente tudo. Temos aplicação e manutenção do MegaRé e trabalhamos com um grande diferencial com o método adesivado, um espaço 100% voltado para mulheres. Todas as mulheres, vem para cá, que você chega aqui, você vai ser muito bem recebida e vai sair daqui com sua autoestima nas nuvens. Maravilha, é isso aí, eu já virei fã da Pathy Porto e o espaço fica aqui em Feira de Santana, no bairro do Sim. Maravilha, é isso aí, eu já virei fã da Pathy Porto e o espaço fica aqui em Feira de Santana.